Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Para muitos, a música faz parte da vida. Para o nosso convidado, a música é vida. Vamos conversar com o Bruno Ascari, publicitário e youtuber do canal Som de Peso. Oi, Bruno! Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. A sua memória afetiva, musical, o que você ouvia, o que você carrega pela vida fora e que essa paixão veio a se tornar mais explícita por meio do seu canal no YouTube, o Som de Peso. Essa paixão pela música começou na infância. Quando que você se dá conta que a música era uma parte indissociável aí da sua vida? Qual é a sua memória, as suas memórias? Quando você começou a prestar atenção e a observar que isso era algo que você não se desvencilharia vida afora? Quais são os seus sons aí, as suas lembranças dos seus sons queridos aí? Os músicos, os cantores, os compositores? Quando você começou a ter consciência da música na sua vida? Oi, Érico, pessoal do Ilustre Podcast. Primeiro de tudo, cara, muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. E a minha história com a música realmente começa quando eu era criança, sabe? É uma coisa muito da família. Minha avó foi professora de música, ela foi professora de artes. E minha mãe sempre gostou também muito, muito de música. Então, em casa sempre teve disco rodando e tudo mais. Eu acho que uma das primeiras lembranças mesmo que eu tenho com música eram com os Beatles. Eu lembro de escutar as coletâneas, aquela da capa vermelha, da capa azul, junto com a minha mãe, no carro, na sala e tudo. Então, desde criancinha mesmo eu gostava. E eu tô falando isso coisa tipo, eu tinha 4, 5 anos de idade e eu já lembro de ouvir e já lembro de gostar. Outra memória que eu tenho bastante nítida era com uma fita cassete que eu tinha. E eu colocava pra rodar em loop a música Yellow Submarine, do próprio Beatles, né? Que minha mãe escreveu a letra à mão pra mim. Eu ficava ouvindo, ouvindo e cantando junto, tentando cantar junto. Mas, cara, fora isso, acho que o Beatles foi a primeira paixão que me despertou realmente a música. Mas, outra lembrança que eu tenho, eu gostava muito de assistir os filmes do Star Wars, né? Eu assistia com o meu pai na televisão e aquela trilha sonora do John Williams é um negócio maravilhoso. E aí eu lembro em 1999, quando estreou o filme, né? Que retornou aos cinemas, o Ameaça Fantasma. Eu tinha, acho que uns 6 anos, 5 anos, por aí. E eu saí encantadíssimo do cinema, mesmo o filme não sendo tão bom. Mas eu saí encantadíssimo do cinema e paramos ali numa loja e tal. E tinha a trilha sonora desse filme em CD, que eu tenho até hoje. Aí eu lembro de ficar ouvindo também as trilhas, lembrando dos momentos do filme. Foi um negócio muito marcante mesmo pra mim. E aí, fora isso, coisas como, por exemplo, o Super Tramp, que minha mãe adora também, eu escutava sempre. Os discos do Queen, especialmente o A Day of the Races e o A Night of the Opera, que a gente escutava sempre, sempre, sempre também. Mas o que me despertou, por exemplo, a vontade pra começar a tocar, e aí eu acredito pra estudar mais sobre a música, foi o Red Hot Chili Peppers. Era uma banda que eu sempre gostei também, desde criança, desde uns 6, 7 anos de idade. Que era o auge ali do By The Way, né? Em 2002. Eu já gostava. Também foi um dos primeiros CDs, né? Que eu pedi, eu lembro de pedir. E era uma banda que eu sou apaixonado até hoje, eu gosto muito mesmo. E aí me despertou a vontade de começar a querer aprender a tocar, a tirar as músicas e tal. Então é uma banda que eu tenho um carinho gigantesco. Tenho, principalmente no John Fruchante, né? No guitarrista, que é um cara que eu acho inspirador. E também no Flea, que foi a minha razão, o meu motivo pra começar a aprender a tocar contrabaixo. Então, acho que tirando isso, outra lembrança que eu tenho muito forte é a do meu primeiro disco. Que eu comprei, o meu primeiro vinil, que foi o Led Zeppelin 4. Eu tinha, acho que na sexta, sétima série, por aí, tava começando a aprender a tocar e a descobrir novos sons e tudo mais, por conta própria, e foi o primeiro disco que eu comprei. E lembro até hoje de entrar na escola com o disco, todo mundo olhando estranho e tal. Foi um momento bem engraçado e é um disco que eu tenho até hoje, ainda bem. Mas, cara, muitas outras coisas. O próprio Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, quando eu comecei a gostar mais de rock, um pouquinho mais pra frente, quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu comecei a gostar muito de jazz, a começar a explorar o mundo do jazz. E aí, quando eu escutei o Kind of Blue do Miles Davis, foi um negócio que explodiu minha mente de um jeito que eu nunca tinha acontecido antes, até então. E aí, a partir disso, eu comecei a gostar mais de jazz, a me preocupar e pesquisar mais sobre isso. De influência do meu pai, quando eu era criança, Tim Maia. Meu pai sempre adorou o Tim Maia, a gente sempre escutou muito aqui em casa. E aí, um pouco mais velho, eu lembro também de um dia de memória, de colocar um disco do Rush, que era o Moving Pictures, e começou a tocar Tom Sawyer. Aí, meu pai entrou e falou, caramba, isso daí é a música do Profissão Perigo, né? Aí, ele falou, caramba, que legal e tal, e a gente ficou conversando disso e tudo mais. E aí, eu acho que fora disso, um disco também que me marcou muito é o Garra, do Marcos Valle. Que aí, eu já era um pouco mais velho, eu tinha uns 20, 21 anos. Gostava de uma coisa ou outra, de música brasileira, mas nunca tinha me aprofundado tanto. E aí, quando eu escutei o Garra, também foi a mesma sensação, assim, do Kind of Blue. Foi um negócio que explodiu minha cabeça, e aí comecei a pesquisar cada vez mais música brasileira. E aí, hoje em dia, metade da minha coleção é disso. O seu currículo vital, Bruno, tem uma formação em publicidade na ESPM, em São Paulo, e o seu trabalho como redator na LOV, L-O-V. Tanto na faculdade, quanto depois na sua atuação como redator, já se manifestava essa preferência aí pela pauta musical. E isso tem duplo sentido, sim. Pauta como assunto de preferência seu que você abordasse, que você gostasse de abordar, tanto na faculdade quanto no seu trabalho, na sua atuação profissional como redator. E a partir da sua experiência como publicitário, como redator, como é que você chegou à sua atuação atual na internet? Como é que você chegou ao canal Som de Peso? Nessa época aí de formação e como redator, o que você acompanhava? Você acompanhava a crítica musical, porque eu acredito que o apaixonado por um assunto, ele junta toda uma traquitana e toda uma bagagem de muito material relacionado com a paixão, não apenas o objeto principal. No seu caso, você tem muitos discos, mas também deve ter uma bibliografia imensa aí sobre música, né? Então, como é que você chegou ao canal e passando pela sua formação na SPM e depois o seu trabalho como redator? Eu, na verdade, comecei a escrever antes de publicidade, antes de tudo. Quando eu tinha ali também, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a tocar, com uns 14, 15 anos por ali, foi quando eu comecei a escrever sobre música com um amigo meu. A gente criou um blog super simples que se chamava Som de Peso, então por isso que o canal tem esse nome. Então a gente já escrevia desde sempre, porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever também. E aí eu falei, pô, eu estava começando a descobrir novas coisas, principalmente de rock psicodélico, rock progressivo e tal, e eu comecei a pesquisar cada vez mais as bandas e tudo. E aí eu falei, poxa, vou começar a escrever e compartilhar isso com as pessoas, que eram as coisas que eu estava gostando, que é basicamente o embrião, né? O que eu faço hoje no canal. Eu falo das coisas que eu estou descobrindo, ou que eu quero dividir com os outros, então vem muito disso. O lance de publicidade, eu pensei em fazer jornalismo na época, mas acabei indo para o lado da publicidade e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu parei de escrever sobre música. E aí, depois de alguns anos trabalhando em agência como redator, eu me sentia um pouco, um pouco não, sendo bem sincero, eu me sentia muito infeliz. Eu não gostava muito do que eu fazia. E senti que eu estava me desconectando com a música, que era realmente a grande paixão da minha vida. E aí, eu comecei a escrever para alguns sites, como, por exemplo, eu tenho mais discos que amigos e tudo. E aí eu falei, cara, eu estou me desdobrando aqui, me desgastando para fazer as coisas para os outros. E eu falei, pô, eu vou tentar fazer algo que seja totalmente meu. Eu já tinha vontade, tanto que se você entrasse e olha lá, o canal foi criado em 2015, apesar do primeiro vídeo ser postado em 2017 somente. Então, eu já tinha essa vontade há muito tempo. Eu conheci um pouco de edição de vídeo, manejo de câmera e tal, por causa de um trabalho na faculdade, numa das entidades que tem, o centro acadêmico e tudo mais. E uma das que eu participei era a televisão da faculdade. Então, eu consegui aprender um pouquinho dessas coisas. E eu falei, poxa, eu vou transformar os textos em resenha, em vídeo. Que eu achei um jeito interessante e também diferente. Porque tinham pessoas, obviamente, já que falavam de música, mas eu, pelo menos, não conhecia no Brasil ninguém que fizesse análise de disco aprofundado, faixa por faixa, tentando buscar o máximo de informação possível e colocando. E daí veio a ideia de fazer o vídeo, de criar o canal. Então, a paixão pela escrita e tudo veio muito antes de canal e tudo mais. E aí, você me perguntou de referências também. Eu li algumas coisas de crítica, principalmente que saía no jornal e tudo, mas eu acredito que a principal chama para isso foi a revista Poerazine, do Bento Araújo, meu amigo, que também tinha essa gana, essa vontade de pesquisar bandas diferentes, de trazer o máximo de informação possível. E eu conheci a revista por um sebo que eu ia aqui no bairro da Moca, que é onde eu moro. O cara do sebo me conhecia e falou, tem uma revista que vende e tal. Leva uma para casa para você, para ver se você gosta. E qualquer coisa você me devolve, eu não vou nem te cobrar. Eu falei, ah, tá bom, obrigado, né? Era uma revista, o número específico eu não vou lembrar de cabeça, mas era a capa sobre o Jeff Beck, sobre o Beck's Bolero. E aí, cara, eu lia e falei, caramba, essa revista é o que eu meio que fazia no blog com o meu amigo. Falei, cara, é exatamente o que eu gosto. E aí depois você vai pesquisando mais, vai aprendendo mais, mas com certeza o Bento foi e é até hoje uma grande inspiração para o teu meu trabalho. Bruno, eu sou de um tempo antes da internet. Eu peguei a internet ainda começando. Quando havia a internet discada, que a gente gastava aquele pulso único durante a madrugada para não vir aquela conta astronômica de telefone, aquela quase surpresa desagradável no final do mês ou no começo do mês, né? Então, a internet ainda precária no final dos anos 90, mas com o tempo ela revolucionou o mundo, né? E pouco antes da internet, a mediação, a crítica musical, era feita pelos jornais, pelas revistas, pela TV. Esses eram os influenciadores de um tempo pouco antes da internet. Hoje, há caras como você, influenciadores, no melhor sentido, que colocam a cara para bater, digamos assim, por meio de canais próprios, né? De mídias próprias, o seu canal no YouTube e o som de peso. O que você considera? Qual é o papel que esses críticos pré-internet exerceram na sua vida? E o que você considera que seja hoje o seu papel em tempos virtuais? Bom, uma grande influência, né? Que nem eu acabei de comentar, foi o próprio Bento, né? Que também é de um tempo pré-internet, escreveu jornal na própria Poerazine, que foi uma revista impressa. Então, eu acho importantíssimo a gente ter caminhos, principalmente dentro da internet, de mais pessoas comentando sobre música. Eu acho que quanto mais gente tem, é melhor. Sempre assim, independentemente do que, quanto mais gente falando, é a chance de você despertar a curiosidade, a vontade nas pessoas de aprender mais, de escutar mais, de, por exemplo, o pessoal mais novo, que está acostumado com single, com playlists e tal. Você despertar a curiosidade para conhecer um artista, ou para escutar um disco inteiro, que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem mais paciência para fazer isso. Então, eu acho a internet um grande e um caminho sensacional para isso. Acaba sendo também mais democrático, no sentido de qualquer pessoa com curiosidade pode e consegue acessar. Claro que você precisa de um computador, de um celular, mas hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso à internet, até mesmo pelo celular. Então, você começa a pesquisar as coisas que você gosta. Então, eu acredito que a internet foi muito boa por causa disso. O papel do crítico antes da internet, eu acredito que os críticos, eles, obviamente, criticavam as coisas, o trabalho dos outros, mas eu acredito que muitas das vezes eles eram duros demais, no sentido de tentar realmente ferrar com algum artista, com algum disco. Acredito até, muitas vezes, de um pensamento muito rápido. Então, isso é um negócio que eu até tento trazer para o canal, de falar somente das coisas que eu gosto. Porque eu acredito que se você gasta energia, gasta seu tempo para falar de algo que você não gosta, ou para falar que aquilo está uma porcaria e tal, eu acho um grande desperdício de tudo. Então, eu acredito que isso é melhor que você falar das coisas que você gosta, de mostrar para as pessoas o que você curte, mostrar suas interpretações, e, obviamente, também trazendo bastante informação. Então, eu acredito que o papel do crítico hoje em dia, até pela quantidade de coisa produzida, a quantidade de coisa que chega pela facilidade, justamente, da internet, eu acredito que o papel do crítico hoje em dia é mais, por um lado, de curadoria. Então, você acompanha pessoas que você percebe que gostam de coisas semelhantes às que você gosta, você acompanha aquela pessoa para escutar, às vezes, a opinião dela, mas acredito que é muito mais para... no sentido de você conhecer coisas novas, é como se fosse aquele seu amigo de adolescência, sabe, que também gosta das mesmas bandas que você, ou que você vai numa loja de discos que tem o cara que gosta das mesmas coisas, e aí o lojista fala, pô, você gosta disso aqui, ó, leva esse disco, experimenta isso aqui que eu acho que você vai gostar, qualquer coisa você devolve, sabe. Então, eu acho que o papel do crítico, e eu, pelo menos, enxergo, não me enxergo como crítico, para ser muito sincero, eu sou apenas um cara que fala de música, só isso, que é a paixão da minha vida. Então, o meu papel, eu enxergo como mostrar a música para as pessoas, essa eu acho até que é a minha missão de vida, é levar a música, levar nesse sentido a arte, para a vida das pessoas, porque eu acredito que a música tem uma força, um poder gigantesco de mudar tudo. Então, se você consegue apresentar algo para uma pessoa, e a pessoa fala, cara, isso me abriu muitas portas dentro da minha cabeça, ou me fez repensar várias coisas, é um poder transformador, é um negócio gigantesco. Então, se eu puder levar música para as pessoas, as pessoas gostarem, ou mesmo não gostarem, sabe. Eu acho que faz parte você ouvir coisas e não gostar, mesmo que cause um estranhamento e coisas do tipo, faz muita parte, e eu acho isso muito importante. Então, o papel seria mais nesse sentido mesmo, de apresentar sons e também de despertar a curiosidade, que nem eu falei agora há pouco. Às vezes, de escutar um disco inteiro pela primeira vez, de conhecer um artista, ou de explorar um novo gênero, ou conhecer a música que vem de um país diferente, ou coisas do tipo. Eu acho que é muito mais esse papel de apresentar mesmo as coisas para os outros. Bruno, queria te propor um exercício de reflexão, mais um, além dos que você faz muito bem no seu canal no YouTube, né. Queria que você me dissesse, falando assim, do fundo do coração, né. Quais são os LPs que marcaram a sua vida? E eu digo não só com relação a... que você considere que seja qualidade musical, mas as obras no formato LP, as obras que te marcaram em LPs, considerando as peculiaridades desse formato, né. A coisa de você escutar de cabo a rabo uma obra, como se você estivesse lendo um livro mesmo, e não só uma mera playlist que vai dispersar na sua cabeça, né. Talvez disperse na cabeça do pessoal mais novo, né. Mas conta aí o que você considera que sejam os seus melhores LPs, com essas características aí que são muito próprias do LP mesmo. E o mesmo, você pode dizer com relação aos melhores CDs, que você ouviu no formato CD, e que você não dissocia a obra do formato. E também, já partindo para a internet, né, os tempos de internet, as suas playlists, os seus álbuns virtuais aí, que você escutou numa primeira oportunidade, e elas não existem fora desse formato virtual. Pode ser tanto playlists, quanto álbuns lançados na internet, nos spotfys da vida, né. Bom, de discos... Ah, isso me pegou agora, mas vamos lá. De discos que... em formato de LP, que eu acho que não... é até complicado de escutar em outro formato. O próprio Abbey Road, que foi também um dos primeiros discos dos Beatles que eu escutei, então é um negócio muito, muito marcante mesmo escutar no formato LP, até porque eu tenho... é um dos poucos discos na minha coleção que eu tenho duas cópias. mas eu comecei escutando um mono que era da minha mãe. Então eu tenho esse disco até hoje. Está um pouquinho surrado, está um pouquinho arranhado, mas faz parte, né. É um disco que realmente me marcou muito de ser em formato de vinil. Fora isso, vou citar de novo, não tem... vou me repetir aqui um pouco, até peço perdão, mas enfim, que é o Led Zeppelin 4, muito pelo formato, pelo fato de ter sido o meu primeiro disco. É muito marcante para mim escutar ele em LP. Eu não tenho CD e escutando no streaming eu acho muito esquisito. Até porque eu tenho muita lembrança de chegar da escola e pôr o disco e... Puta, lado A vira para o lado B, do lado B já vira para o lado A de novo e fica nessa. Tem dois discos que também são bem bem nesse sentido que são o Dark Side of the Moon que me marcou demais também pelo fato de ser em disco e aí eu vou atropelar um pouco já a outra pergunta que é a dos CDs, né. Eu acho o Dark Side of the Moon um disco que funciona melhor no CD do que no vinil. Apesar de achar que é muito marcante no vinil também. É um disco muito marcante como um todo, né, mas acho que deu para entender. Fora isso o Machine Head do Deep Purple que também foi um dos primeiros ali me marcou para caramba. Um que me marcou demais em CD é o próprio Kind of Blue do Miles Davis que nem eu contei que eu comprei a versão especial de 50 anos eu acho que era. E me marcou para caramba porque era um CD e também tinha o CD de extras, né, dos outtakes das coisas de estúdio e tudo mais. Então foi um CD muito, muito marcante. Indo para disco de novo estava fazendo uma salada aqui desculpa, Érico mas é que a cabeça vai assim mesmo. Eu acho que o Asia do Stile Dan que também é um disco que eu amo de paixão quem viu no canal sabe para mim funciona da maneira perfeita dentro de disco o Deja Vu do Crosby Stills Nash & Young que também é outro disco da minha vida que eu amo de paixão para mim funciona muitíssimo bem em vinil nunca escutei em CD mas me marca muito ele ser em formato de vinil e aí, cara, tem coisas que eu fui descobrindo depois, principalmente de música brasileira que para mim acaba funcionando mais em CD até pela pela dificuldade de achar as coisas como por exemplo o Moto Perpétuo o primeiro grupo lá do Guilherme Arantes o disco de 1974 o disco é dificílimo de se encontrar hoje em dia então o CD foi uma ótima uma ótima forma de descobrir isso e poder escutar a obra inteira cara, fora isso deixa eu ver ah, tem um tem um que eu acho muito bom em CD que é uma coletânea do Pink Floyd que chama The Early Years que é de 67 até 72 é um CD duplo um CD triplo já não lembro mais ao certo mas que eu acho que nem chegou a sair em vinil eu acho que funciona muito bem e é ótimo de ouvir ele em CD e agora de streaming cara, tem é que assim a maioria das coisas que eu escuto no streaming mesmo de lançamento uma hora ou outra acaba saindo ou em vinil ou em CD mas um um disco que me marcou muito no streaming que eu passei tranquilamente meses escutando o mesmo disco todos os dias foi o To Pimpah Butterfly o disco do Kendrick Lamar depois eu consegui a copa em vinil que tem um som sensacional maravilhoso a qualidade sonora é muito melhor do que no streaming mas por ser um disco mais extenso por ser um álbum duplo por as músicas terminarem com versos e a cada música que termina esse poema do final vai se completando pra mim é um disco que funciona muitíssimo bem dentro do streaming então acho que essas seriam as minhas escolhas pelo menos por agora pensando rápido Bruno qual será o futuro da música neste mundo unido e às vezes desagregado pela força da internet bom como eu falei antes eu pelo menos acredito que a música é a maior força que existe no mundo então mesmo que tenha internet ou qualquer outra coisa eu acredito que a música sempre vai unir as pessoas então você sempre vai ter novas descobertas você vai fazer novos amigos e eu acredito que a internet ajuda muito nisso porque às vezes eu recebo uns relatos de gente que acompanha o canal e falam pô Bruno eu vejo os vídeos assim eu te enxergo como um amigo sabe porque eu moro vou citar um exemplo que foi recente um menino que mora no interior do Paraná falou cara eu moro numa cidade aqui pequena eu não tenho amigos que gostam do mesmo tipo de música do que eu eu sou sempre o estranho por sei lá gostar de rock por gostar de música brasileira alguma coisa assim então eu acredito que a internet tem esse poder fortíssimo de unir as pessoas e obviamente pela vontade de aprender mais sobre música e tudo então o futuro eu acredito que as pessoas vão se talvez não se unir como um todo todo mundo se unir mas eu acredito que dentro dos grupos dentro dos gêneros que você gosta que você vai pesquisar a internet e a música tem o poder fortíssimo de unir essas pessoas de trocar informação de trocar recomendação um fórum nas próprias redes sociais cara você entra no Instagram e você quer procurar um disco sei lá do João Bosco aí você quer ver a foto do disco alguma coisa você aproveita procura sei lá hashtag lá do João Bosco aí você vê alguém que posta e você fala caramba descobri um cara que é colecionador também aí o cara mora sei lá na Itália aí você manda uma mensagem pra ele e fala caramba você mora na Itália como é que você gosta de música brasileira aí o cara pô sei lá meu pai adorava trabalhou na embaixada e a gente sempre ouviu música brasileira aqui em casa então assim são conexões que eu acho que pouco provavelmente você faria se não fosse a internet sabe então tem esse lado bom mas também tem o lado ruim das pessoas talvez não se juntarem da mesma forma como antigamente eu não não chegou a acontecer de pegar lançamentos né mas vários amigos meus mais velhos e tudo contavam contam que saia por exemplo o disco novo do Led Zeppin aí um da turma comprava aí juntava todo mundo em casa aí escutava o disco todo mundo junto trocava ideia falava das impressões e tudo mais obviamente agora em tempo de pandemia é impossível fazer isso mas eu tenho alguns amigos mais próximos desde a adolescência desde a infância que gostam muito de música também e isso é um negócio que a gente busca busca fazer agora infelizmente a gente não dá mais mas de juntar aqui num fim de semana num sábado e tal cada um a gente às vezes escolhe uns temas e coisa do tipo então se junta todo mundo ou aqui na minha casa ou na casa de um outro amigo e a gente leva os discos conversa sei lá às vezes toma uma cerveja fica conversando a tarde inteira então acredito que a música realmente tem esse poder essa força gigantesca de unir todo mundo meu caro Bruno Ascari queria te agradecer pela gentileza pela disponibilidade e atender ao Ilustre Podcast e vamos encerrar aqui esse nosso papo que poderia se estender por dezenas centenas milhares de episódios desse podcast vamos deixar as suas redes sociais aqui para quem quiser conhecer ainda melhor o seu trabalho seu trabalho de curadoria da música seu trabalho de amor de paixão pela música e que pode ter certeza que contagia muita gente como a mim tem contagiado tanto a cada vídeo que você faz o seu canal som de peso deixa as suas redes para quem quiser acessá-lo quem quiser me seguir obviamente tem o canal lá no Youtube é só procurar som de peso que você acha e fora isso eu sou mais ativo no Instagram é só procurar meu nome Bruno Ascari se acha lá eu sempre ponho foto da coisa da coleção faço umas recomendações conto umas histórias enfim e de vez em quando eu uso até um pouquinho do Twitter mas não uso tanto não mas quem quiser pode seguir lá que não tem problema nenhum então de novo muito obrigado mesmo pelo convite pelo espaço pela oportunidade um grande abraço para você e para todo mundo do Ilustre grande abraço muito bem este foi este é o Bruno Ascari eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast do Ilustre do Ilustre